Ontem, por pouco, ele não foi assassinado pelo próprio cunhado. Ele foi ontem ao 5º Batalhão a prestar queixa contra o cunhado. Segundo ele, após uma discussão, o cunhado teria tentado matá-lo com um tiro. Ah, rapaz, vamos lá dar uma olhadinha. Rasga, põe na tela. Bom, estamos aqui nesta noite de terça-feira, aqui no 5º Batalhão, na Zona Leste de Teresina, com o policial Kleber, que é da CODAM, que tem uma reclamação aqui, que ele sofreu uma tentativa de homicídio, né, policial Kleber? O seu próprio cunhado tentou assassinar você, é isso? Exatamente, Sombra. Você que estava fazendo a matéria aqui no 5º e teve a oportunidade de eu estar aqui agora, e eu tive tentativa de homicídio. O meu cunhado tentou tirar a minha vida, né? Infelizmente, ele não teve êxito, porque eu fui mais experiente que ele. Ele me acompanhou até o banheiro, e ele tem uma divergência comigo, porque um dia eu estava na casa do meu sogro lá, junto com a cunhada dele, a esposa dele, nós estávamos lá, todo mundo sentado na frente, e ele, não sei qual o motivo, ele chateado lá, chegou e falou que eu estava na mesa. E eu fiquei assim, com receio, né? E a minha esposa chegou até lá para falar com ele, e ele foi com um baixo escalão falando para ela, e eu tomei a atitude, tomei a frente, na casa do meu sogro. E ao chegar lá, ele veio para cima de mim, e eu tive que dominar ele. E ele se achou assim, constrangido, disse que eu tinha batido nele, não, eu apenas mobilizei ele, usei só a minha tática de mobilização, e ele ficou constrangido, e a gente não se fala. E hoje a gente estava, eu estava na casa de um colega meu, de um cumpade meu, e aí ele apareceu, que o meu cunhado estava chegando de São Paulo, e nós fomos comemorar a chegada do meu cunhado. Infelizmente, e não foi o que aconteceu, ele acompanha junto lá. Quando ele chegou lá, e foi beber, de companhia do policial aqui do 5º Batalhão, não vou citar o nome, e infelizmente, ele começaram a beber cinco cervejas, tomaram uma mangueira, e eu fiquei observando. E eu fui pegar uma cerveja. Quando eu fui pegar uma cerveja, eu aproveitei e fui no banheiro. E quando eu fui chegar no banheiro, eu fui surpreendido por ele, ele empurrando a porta, e eu disse que tinha gente. E ele foi chegar e dizia para ser gente boa. E foi logo sacando o 38, do policial militar aqui do 5º Batalhão. E ele queria que eu pedisse desculpa, eu falei que não pedia desculpa. E eu fiquei recuado no banheiro, já que a minha arma se encontrava dentro do meu carro, porque eu jamais ia usar uma arma no momento que eu estou bebendo, eu não uso arma quando eu estou bebendo. E minha arma estava guardada, para a minha própria segurança da minha família. E eu não imaginava que ia ter um atentado do meu próprio cunhado. E, infelizmente, por sorte dele, se eu estivesse com essa arma, com certeza, eu acho que devia ele tirar a minha vida, eu tinha tirado a vida dele, por legítima defesa. E eu fiquei dentro do banheiro, esperando ele entrar, para ser dominado. Mas ele acha que ele foi tão esperto, que ele afetou dois disparos. A esposa dele lá entrou na frente do revólver, ele deu dois disparos. A viatura do 5º Batalhão, comandada pelo sargento aqui, foi lá, comprovou lá o disparo lá. O projeto se encontra aqui no 5º Batalhão. Estou relatando aqui para o oficial, que está de serviço, entrando de serviço para o Tenente, que está relatando todos os fatos que aconteceu. E, apesar disso, que o policial, que a arma era do policial, que facilitou a arma para esse meu cunhado, que para mim não é cunhado, é um bandido. Eu digo logo que é um bandido. Para mim, a partir de hoje, não é meu cunhado, né? Eu se trato comigo de um bandido. Ele tem que tirar a vida de um cidadão. Como eu sou um cidadão, eu estou do lado da sociedade defendendo. E ele tentou tirar a minha vida, como ele deu dois disparos. Confusão grande envolvendo policial é brincadeira, hein?